Filhos, tchugadinha máximo, antes de mais nada, Motosprint TV, o link tá aqui embaixo, nossa camiseta, nosso cenário, lá acontece review, acontece talk show, acontece análise do modo EP, não tem nada anotado aqui, tá vendo? Tudo pra você, e outra coisa, não tem nada anotado nas duas mãos, petônia de transporte, você precisa de transporte luxo, rodoviário, você trabalha com agronegócio, carga pesada, eu não sei com o que você trabalha, o que você precisa, mas você precisa de uma transportadora luxo, petônia de transporte, o link tá aqui embaixo também, tá indicações do URVAL, clica aqui, cai direto na página deles e por favor, faça o contato necessário, perfeito? Agora sim nós vamos pro vídeo, é o seguinte, sempre o seu e-mail, a gente deixa o vídeo e aí, com o decorrer de tudo fluindo luxo, temos aqui uma avaliação final, mas assim, Luan Lung, Luan Lung, análise de quedas, foi em Salvador, Bahia, salve Durval, Luan aqui, meu véio, semana passada voltando de um rolê com uma amiga na garupa, entre parênteses, aí amiga, a gente não sabe, né? Mas assim, provavelmente perdeu uma amizade depois disso que aconteceu, já era já, não vai andar mais de moto, entrei em um retorno no viaduto, fui fazer uma curvinha deitando e perdi a tração dianteira na moto, causando um belo acidente, eu vou fazer uma aprendiz aqui rápido, ô filhos, retorno não é lugar pra entrar agressive, porque, mano, é caminhão que erra e faz retorno, é cavalo que erra e faz retorno e defeca, é charrete que erra e faz retorno, Monza, modelo tubarão, vazando óleo, Santana 2000, Mareia, tudo isso aí que vai fazer esse retorno e deixa o olhinho lá pra você, DT-135 vazando, mobilete, mexidinha, então cuidado com os retornos, não tive muitos danos, pois estava usando uma jaqueta de couro e uma luvas da X-11, a mais básica, e a garupa estava com uma jaqueta normal, mas também só teve arranhões, utilizo os pneus Diablo Rosso 2, bom pneu, e uma Nex 250-2014, que já entre nós, a Nex, né? né, porque, né, que a gente viu no vídeo aí, Padre, a Nex, quem gosta de comprar essas motos assim, empurrada, é o Edu, mano, entra em contato aí com a gente que ele compra, beleza? Bom, 110-70, 17, né, mas a calibragem, a frente com 30, e o pneu 114-70, fundos, que seria a traseira, calibragem 32, porque estava com garupa, geralmente andam com 29 na traseira, pneus novos com 400km rodado, agora essa calibragem aí, você faz quente ou frio? Essa é a pergunta, porque o luxo dessa calibragem aí seria quente, e eu trabalharia 30-28, tá? Eu acho que está pouca a margem de... com garupa está bom, 30-32, mas eu trabalhei a 30-28, 30-27, 29-27, acho que aí fica legal. Entrei na curva a uns 90km por hora, terceira marcha, rotação alta, a pedaleira ralou, e logo em seguida perdi a tração da dianteira, eu acho. A garupa já tinha o costume de andar comigo, e entrar em curvas fechadas... Enfim, deixe o link aí do meu canal no YouTube para análise, vídeo não tem muita enrolação, logo o Nenês já mostra o que ocorreu, valeu, estamos juntos. Manda um salve para o Motoclube Distrito 071, salve para o Motoclube Distrito 071, e tem o 13º Distrito também, que é um filme que os caras no final tem que lutar com a galera lá, quem faz lá é o Morfeu do Matrix, e o cara do dia de treinamento, você vê que aquele rolê que ele fez com 10 em Washington deu certo, ele soube ficar mais apurado para trocar tiro. Fica com o link da queda. Filho, escuta. Escuta de novo. É exatamente a pedaleira, a pedaleira já pega, está meia hora aqui, só levantando a traseira e tirando e deixando a dianteira já boba. Aí o que faz? Dá aquela alavanca e já era, e você perde a frente e acabou. Então você mesmo sabe, você explicou aqui o que aconteceu e entrou forte. Pegou a pedaleira, meu, esquece, porque se você deixar, o que acontece? Apesar da pedaleira ser retrátil, quando você está com o pé em cima ela não é mais retrátil, e ela vira como um pé de cabra, é um sol alavanca, é um calço ali. Então a hora que vem, pegou, você mantém, vem deitando mais, ou você vai tirar a traseira ou você vai perder a dianteira, um dos dois. E aí aconteceu o que, infelizmente, iria acontecer, né? Da queda. Só que aí, peraí, tem um encâmera lenta e você falou, o giro estourando tudo, né? Tudo bem? Aí você fala assim, perceba... Ok, peraí, peraí, peraí. Ó, repare a faixa branca da divisão de faixas e o pneu à frente, da frente, e o pneu à frente. Então a gente tem que reparar aqui, e é só reparar mesmo, né? Ó, repara aí. Vocês estão reparando? Agora repara que você caiu antes. Isso, então não tem nada a ver o que você escreveu aqui, tá, filho? O que aconteceu foi o calço ali mesmo, viu? Da pedaleira. Uma outra coisa interessante... Eu não me lembro quem parece com ele. Eu vou me lembrar, mas é isso aí. É que eu gostei muito dessa imagem aqui. E quem pegou essa câmera? Ele, ele pega sorrindo, eu gostei disso, ó. Pra mim é isso aqui, ó. Eu queria poder fazer carinho aqui, assim, ó. É, eu tô tentando lembrar alguma coisa, mas não vem. Mas beleza, essa imagem aqui eu quero que termine essa análise. Era essa imagem aqui, ó. Certo? Do... Do Sartaruga Ninja lá. Quem que é o que usa o roxo? É o Donatello? É o Donatello. Tá aqui com o Donatello, beleza? É isso aí. Tá bom, maravilha. Vitor Silva, meu xará. Só que tem o... Tá faltando o C aqui, pra ficar Vitor forte. Falso neutro ou zero mentiroso? Beleza? Falso... Falso. Fala, Durva. Zero mentiroso é luxo, padre. Ó. Fala, Durva na paz. Graças a Deus. Sem muitas delongas. Tinha como se livrar dessa? Tentei deixar pra frear mais próximo da cura, porém, quando reduzi a marcha, terceira pra segunda, deu falso neutro. Aí eu acho. Quando tirei a mão da embreagem, a moto estava gorda ainda. Fiquei sem o bendito freio motor e passei reto. Sorte que não estava tão rápido e de quebra com a força da mão direita ali, no freio dianteiro, entortou até o meu semiguidão. Let's Together, abraço, xará. Aí sim, abraço. Fica com o vídeo. Então a primeira coisa é a qualidade do semiguidão, né, filho? Não sei nem que marca que é isso aqui. Deve ser Hein, Xin, Hein. E aí, você vê, ó, tipo rizoma, tipo não sei o quê. Caraca, velho. É o super-homem que tá aí, mano. Eu não sei, velho. Ou... Meu Deus, mano, entortou. Não é que entortou. Cara, não é... Meu Deus do céu. Cara, ainda se fosse só a barra, eu podia falar, você colocou uma barra vagabundo. Mas entorta no cadeado, velho, o semiguidão. Você é louco, mano. Você é louco. Não dá, velho. Tem que tomar cuidado com essas marcas aí que vocês compram, velho. Você não ferrou, velho. Eixe Maria, viu? Esse tipo semiguidão machuca, velho. Olha, numa déc... Nossa, velho. Você é louco. Ô, filho, o falso neutro tem algumas coisas aí. Pode ser o xerife no câmbio. Pode ser o seu embreagem. Às vezes a embreagem tá muito baixa. Pode ser garfinho. Pode ser que na bota você não apertou com tanta precisão. Pode ser que você reduziu muito rápido. Tem uma série de fatores aí. Às vezes acontece o falso neutro. Mas é nessa hora que eu falo pra vocês que tem que treinar. Que eu sempre falo, não conta com freio motor pra parar a moto. Não conta sempre com freio motor. Vocês tem que saber parar a moto. Que é uma coisa que eu sempre bato no curso. Eu falo, meu, vocês vão fazer o exercício lá. É mata na embreagem e freia. Você precisa saber parar a moto sem contar com freio motor. Freio motor, ele é um auxílio. Mas na hora que não acontece, você vai ter que parar a moto de alguma forma, tá? Então, assim, verifique essas coisas assim. Vê se você se lembra que o cabo da embreagem tá meio baixo. Se, sei lá, às vezes o pé do câmbio tá mais alto. Aí quando você encaixa lá, você tava deixando um pouco mais fácil. É fácil, porque às vezes com a bota você não tem tanto movimento. E aí você encostou nele mais ou menos. Então tem uma série de fatores aí. Mas o importante é que você salvou. Ó. É, você tava contando com a redução pra te ajudar ali, né? Mais com a redução do que com o freio até. E tudo bem, porque, por exemplo, você pegar a 300, for andar em capoá, vai pegar a curva da vitória. Você vem de quinta, bate quarta e entra. Às vezes você nem encosta no freio. Você entra de quinta pra quarta e entra direto lançado. Então é normal nessas motos assim você contar bastante com o motor, porque inclusive elas ajudam a direcionar a moto e deixar ela no lugar, né? Mas assim, filho, dá uma verificada nesses itens e vai de novo. E se acontecer isso, cara, esse semigão é um crime. Lembra de, tipo, que é como se tivesse matado na embreagem e trabalhando os freios. Mas assim como você fez e você viu que na hora que não tinha mais como correr com a moto, aí você realmente apertou mais o freio e ela parou. Mas verifica esses itens, filho. E o que eu teria feito? Cara, eu teria feito a mesma coisa que você. Talvez um pouco mais forte. Já de, na parte do asfalto, pra poder aliviar aqui na terra. Mas foi bom, salvou. Tá luxo. Vamos pro próximo vídeo, filho. Yamaha XTZ250X. Acidente sem grandes consequências. Fala, filho. É o Rafael Passini. Fala, filho. É o seguinte, no dia 5 do 10 de 2020, estava voltando do trabalho no centro de Campinas, SP. Para a minha casa em Hortolândia. 25 minutos, aproximadamente. Em um determinado ponto da rodovia, SP-101, Campinas-Montemor, tomei uma fechada de um Corsa que jogou pro meu lado, pois um ônibus saindo do ponto jogou pra cima dele. E eu estava acima da velocidade, em um local que é de 80 km por hora. Beleza. Quando eu vi o carro mudando rapidamente a faixa e crescendo na minha direção, não tenho pra fazer muita coisa. Freiei com tudo o que deu, utilizando freio traseiro e freio dianteiro. Né? E como não havia espaço para um drible, depois fiquei com medo de cair na frente do outro carro. Justo. Da outra faixa, que estava quase em paralelo nesta hora. Que azar. No último momento, soltei o freio dianteiro, pois anteriormente já havia quebrado o dedo indicador desta mão em uma colisão parecida com essa. Na ocasião, eu usava luvas. Por sorte, foi um puto esbarrão, a moto rabiou e consegui controlar. Parei no acostamento à frente e o bonito passou reto. Fui atrás, fiz sinal para ele parar, apontei a câmera, paramos e então saí do carro um senhor, que com certeza tem mais de 80 anos, e uma senhora que crê que sua esposa. Só comentei e... Só comentei. Vi se não deu nada na moto, no carro dele, desejei sorte e fui embora. Nem compensava o servão pela fechada. Não, não compensa mesmo, porque... 80 anos, velho. E às vezes, assim... Eu vou falar assim, não tinha nem que estar mais dirigindo, mas eu vou também dirigir, todo mundo dirige, eu também vou estar 80 anos, vou dirigir, e já era, meu. É por isso que eu falo assim que... Às vezes, a gente tem que... E eu vejo muito isso, e em determinados pontos, quando eu saio até para o rolê, eu saio até devagar, porque eu não confio em ninguém que está na minha frente. Independente de estar na via ou não, na velocidade da via ou não, eu não confio em ninguém. É muita coisa dentro de um carro. O carro aceita todo tipo de gente, dos cabaços aos cegos, dos senhores aos jovens. Então, assim... É complicadíssimo, meu. E não adianta, não adiantaria ser bom mesmo, porque 80 anos, não vai, às vezes nem escuta mais, não vai nem... Não vai para frente, não vai acontecer nada. Então, se conseguiu ficar em paz, está ótimo. A moto deu uma desalinhada no guidão, mas resolvi depois, na mesma noite, que eu parei no pôr de gasolina, foi coisa de 3 minutos. Pô, menos mal. Para você que curte ficha técnica, eu estou usando... Não, é ficha técnica, é dos pneus. Estou usando na dianteira Pilot Road 2, 120 e 60. Tá, larguinha essa tala aí, hein? E Pilot Road, Pilot Street Radial, 140 e 70. Pilot Street Radial e Pilot Road 2. Tá, com calibragem 27 frio em ambos. Tá, o macacão é igual o uniforme do trabalho, maravilha, let's together. Ofelio, deixa sempre o pneu igual, velho. E outra, tá grande aqui esse perfil, velho. Você tinha que ter, tá com 110. Será que você errou aí, da escrita? Deve ver se você tava com 110. Mas 110 é melhor pra ela. A moto fica até mais ágil também, numa determinada situação pra você tirar. E como você tá usando o 27, ele já dobra bem também. Então não precisa ser o 120 que vai te dar mais área de contato com a moto em pé. Bom, eu deixaria 27 na dianteira e 25 na traseira frio, já que você tá calibrando frio assim, pra depois ficar mais ou menos equivalente. Mas tá bom, não tá ruim a calibragem não. E graças a essa calibragem, inclusive, que deu pra dar uma estancada no frio. Fica com o vídeo. Mas lembra disso, filho, mantenha os pneus iguais, tanto dianteiro quanto traseiro. Sem luvas, né, filho? Então, vamos usar as luvas. E isso aqui, filho, esses manetizinhos curtos, já falei, elimina isso da sua vida. Você não tem nem a Hero Keep, e isso aqui piora ainda mais o freio. Então, para com esses negócios de manetinho colorido na cor, deixa o original, velho. Isso aqui, fadiga a bomba antes, o freio abaixa. Esquece, esquece esse negocinho de manetinho na cor, velho. Para com esses negócios na cor, na cor. Por favor, que vocês conseguirem. Ô, filho, pra ter mais eficiência aqui, ó, você não deu uma matada luxo na embreagem, pelo menos meia embreagem aqui, pra tirar um pouco do... Porque ela continua empurrando, mas se você freia, ela continua empurrando. Se você tava em alta velocidade, ela empurra, entendeu? Com um pouquinho mais de... Com... Ó, se você tira um pouco meia embreagem, tira um pouquinho, ó. A hora que você viu que vai dar um problema, vamo lá, tô aqui e tal. Nã, 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 nã. Pô, viu o susto, ó. Agora, pum, já mata um pouco a embreagem e solta, entendeu? Mata um pouquinho, porque daí ela não vai continuar te empurrando pra frente. Eu só quero entender uma coisa aqui antes. É que a imagem... A noite é foda, né? Mas, meu, sabe o que que é engraçado? O cara da frente, ele já tá desviando, o ônibus já tá de lado. É por ter 80 anos, não enxerga mais. Você é cego. Catarato, caraca, já começa a ficar embaçado. Eu já tô com 30, não tô enxergando. Então, não enxerga. Não é pra tá com 80 anos dirigindo. Eu vou tá dirigindo também. Mas não é. Você se torna uma arma fatal. Uma arma letal. E aí, irmão, você também, ó, na moto, time, vocês tem que sempre tá olhando aqui, ó. Essa distância que tá olhando acontecer aqui pra não tomar, pra não ser pego de surpresa, entendeu? Você tem que sempre tá olhando na frente. É igual quando você vai fazer aquela prova no E-Tran, na motoscola, você vai passar por cones ali, né, pra fazer o slalom, alguma coisa assim. Ou vai fazer a prancha. Se você olhar no final da prancha e não continuar imaginando uma prancha, você vai sair da prancha. Quando você vai passar pelos cones também, se você não sempre tiver de olho no próximo cone, você vai cair. Então, você sempre tá à frente na pilotagem. Você nunca tá aqui. Você sempre tá aqui, ó. Entendeu? Porque se você tivesse ganhado já que o cara saiu e tava desviando, você já tinha dado uma guarda nacional e já vinha precavendo. Porque às vezes a gente tá acostumado a fazer, às vezes, o mesmo caminho, a mesma coisa, que você vem viajando, você vem pensando na conta que você vai fazer e vem dormindo em cima da moto. Então, é importante sempre estar ganhando a situação lá na frente. Então, aqui, eu teria matado na embreagem, enfriado o máximo que teria dado, né? E aí, tá bom, pegou no guidão, graças a Deus, dos males o menor, conseguiu controlar, foi luxo. Foi bom também a forma que você fez, não está ruim, tá ótimo até, por não ter caído, isso é um bom controle. O senhor vai embora porque o senhor nem enxergou o que tá acontecendo, não sabe nem o que tá acontecendo. Não tem uma acessibilidade. 80 anos, para com o braço no fogão aceso, queima, pega fogo, não sabe o que tá acontecendo. Já era. Você não sabe a demora que tem para sair o sinal daqui para falar assim, está queimando. Entendeu? É, vocês estão rindo, mas é verdade. Porra, eu tenho voz, velho, cego, é. Meu, voz, levanta! Ah, é, a gente vai ficar velho, velho, não tem jeito. eu então com o Paco, caraca, rapaz, chimaria, rapaz. Opa, pegarrinha, nós. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, você? Não, nada, você quase matou aqui desviando. Não aconteceu nada, o ônibus te fechou, você não viu? Você quase matou o cara da moto, você não viu? Você escuta, é? Não, não. E aqui nós temos uma aula de autocontrole. Essa até pra eu também evoluir junto e aprender. Só que assim, você poderia ter puxado o senhor só um pouco, meu, porque às vezes você desencadou, mas o senhor daqui a pouco... Tá. Eu vou levar o senhor aqui, às vezes você tentou só dar uma esplanada lá, autocontrole, e o senhor... Olha assim. Olha o peru que esse cara tá tirando, velho. Puxa ele, meu, tira daí, aí, aí, aí. Tá bom, mas tá tudo certo. Vamos em paz, todo mundo em paz, tá tudo certo. É isso aí. Tio Guadinha máximo, vamos pro próximo vídeo. Análise de quedas, Victor, agora sim, meu xará de verdade. Custódio, João, Ricardo, José, Richard. Meu xará, tio Guadinha, sempre. Acompanhe o seu canal já faz um bom tempo, de antes de ter moto. E quando finalmente comprei a minha, durou um mês. Fui ganhando mais e mais e mais e mais e mais confiança e acabei fazendo o quê? Merda, tá ali. Comecei a ultrapassar onde não devia e deu no que deu. Moro na França, aí sim, ó. Mas ainda vale pra analisar a cagada. Segue. Tava com o pneu Diabo Rosso 2, luxo, calibrado 28-32 na Gintia Trens ABS. 28-32 como é que é isso aí? Eu acredito que 32 na dianteira e 28 na traseira, né filho? Se for isso aí, tá bom. Tá? Eu acho que moto pequena 32 até muito. Trabalha no máximo 30, porque como elas são muito leves, elas já são ágeis de nossa trajetória, então não precisa ter um pneu tão ponte agudo. Mas 32 também tá bom, mas eu gosto de trabalhar 30-27, 29-27, essas calibras que eu já falei pra vocês. E quando eu vou na moda Grécia, eu gosto de trabalhar 29-25, quente, aí fica luxo. Mas fica com a imagem aí, filho. E aí 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 Oh filhos, eu quero aproveitar enquanto tá rolando essa imagem aqui Essas estradas assim, tipo que é igual Romeiros Tem essas situações, as vezes que você pega um carro ou outro e tal Porque tem a situação também de passar um cabrito aqui, alguma coisa do nada Pode acontecer isso, também tem que ficar ninja e sempre esperar o pior Pra você andar sempre precavido ou com uma marca de segurança Que você precisa parar, seu alicata e vai embora Mas é o seguinte Quando você vê um carro ou outro e ele tá meio pescoçando Ele tem essas entradas assim igual pra sua, essa alguma coisa Nunca ultrapassa o carro lá da entrada E se ela tiver duas entradas, tipo aqui ó, tem essa entrada Não ultrapassa ele por aqui, porque ele entra de uma vez Ou se a entrada é do outro lado, não ultrapassa por aqui Porque ele vai entrar aqui, mesmo se tiver sem set Que é o que acontece nesse vídeo Então assim, ó, entrada aqui ó Cuidado, e mesmo se tiver um carro da outra e vir mais devagarinho também Não acha que ele tem noção que ele te viu Porque às vezes ele não sabe a velocidade E ele entra achando que dá tempo e você sobe em cima do carro Então sempre fica esperto com isso Ó, a entradinha aqui tá não sei o que E o ideal, estanca e para atrás do carro até ele ver o que ele vai fazer Porque se não, dá o que dá mesmo, ó Várias entradinhas, tá vendo? Isso é perigoso, meu Tanto do carro que tiver na sua mão, quanto do carro na outra mão Então nunca passe carro onde tem entrada Se tiver entrada pros dois lados, para atrás do carro Entendeu? É isso, ó Nossa, uma estrada dessa aí também é debulhar, ó Aí ó, aí acontece a fita, ó O cara vai entrar, ó O cara tá devagar, e você acha que não, ó E você acha que ele já te viu Viu nada, ele tá com o som ligado, cara, qualquer coisa, ó Aí ó Mano, olha o escape da moto onde tá, ó Acabou Exatamente É isso mesmo Tá? É... Não, acabou, acabou Meu, não é uma velocidade dessa Dava pra ganhar, dava pra estourar aqui e já era e você segurar Dava porque ABS, ABS pode arregaçar Trava o joelho no tanque, caraca, pode arregaçar que dá Mas do jeito que você via, confiando que o cara te viu aí Dá, ó Esquece, meu Nesse jeito aqui não tinha o que fazer Faz o que eu tô falando Viu a entradinha, o cara já ganha Não conta que o cara te viu Porque você tem que pensar sempre que ninguém te viu Essa é a real Beleza, filhos? E eu encerro aqui no game over Certo? No game over Espero que você tenha gostado desse vídeo Tamo de chugadinha total Aguardo os próximos análises de quedas Muito obrigado a vocês, filhos, que me mandam esses análises aqui também Pra engrandecer o canal Pra ajudar o outro que não tem moto Tá começando, igual todo mundo acontece aqui também Tá começando a andar de moto, lá, lá, lá Porque esses exemplos, apesar da gente dar risada Caraca, tal, só que tá todo mundo bem Graças a Deus É importante pra você evoluir E até eu evoluo junto com vocês assistindo isso Porque quando eu tô explicando, eu tô me ouvindo E isso é importante também A gente sempre aprende Sempre agrega Tá bom? É isso, filhos Tio Guedes, um beijo a todos Ai, ai, ai